que muitas vezes os pacientes com Parkinson que são jovens, ou seja, Parkinson precoce, que são aqueles Parkinson que começam antes dos 40 anos de idade, eles têm, às vezes, uma dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Porque eles têm uma mobilidade reduzida, às vezes eles têm essa questão toda de locomoção e tal. Comenta um pouquinho pra gente, as questões relacionadas ao trabalho. Esses pacientes entram como vagas especiais, a entrada no mercado de trabalho. Como eu já disse no início da live, o que vai fazer com que a pessoa tenha determinados direitos vão ser as consequências trazidas pela patologia. Como você bem disse, a dificuldade de mobilidade, essas coisas, é um dos principais sintomas quando o Parkinson vai avançando. E, sendo assim, o paciente com Parkinson tem os direitos relacionados às pessoas com deficiência, porque ele passa, de certa forma, a ser uma pessoa com deficiência, tendo em vista essas limitações que você pontuou. Então, ele pode, sim, concorrer a vagas, por exemplo, vagas até mesmo em empresa privada, que são destinadas para pessoas com deficiência. E aí, a questão de mobilidade, de trabalho interno. O ambiente de trabalho tem que ser totalmente acessível, de acordo com a deficiência e com as limitações daquela pessoa. Isso é muito importante. Concurso público. Ele pode fazer na vaga de pessoas com deficiência, desde que ele apresente essas limitações causadas pela patologia, ele pode fazer também na vaga de pessoa com deficiência. Outra coisa que é muito importante destacar aqui, doutor, que poucas pessoas sabem, é que a pessoa com deficiência tem direito à redução de carga horária. Desde que fique demonstrado também, por meio de relatório médico, sempre contando com o relatório de vocês, que é um relatório bem elaborado, é que ela precisa daquela redução para manter a qualidade de vida dela, tá? Muito bom. Porque se ela trabalha oito horas por dia, isso pode prejudicar a saúde dela. Então, se tiver um aldo médico bem elaborado, demonstrando que a redução de carga horária é imprescindível para ela ter uma qualidade de vida, ela consegue. Só que aí, é só fazer no adendo. É o funcionário público, pessoa com deficiência, que seja o funcionário público federal, tá? Em âmbito federal. A lei federal já prevê isso de forma bem expressa. Mas o que acontece? Por analogia, em comparação, digamos assim, a essa lei federal, muitas pessoas têm ajuizado ações em âmbito municipal e estadual, tá? E algumas pessoas têm conseguido essa redução de carga horária. Tem um processo nos tribunais superiores, é no STJ, mas para quem não é do direito, é só, tipo assim, para ficar mais fácil de entender, são os tribunais que mandam tudo nos tribunais superiores para regulamentar isso em âmbito municipal e estadual também. Porque eles querem estender esse direito por servidores públicos estaduais e municipais, tá? Judicialmente, algumas pessoas já conseguem. Em alguns estados, inclusive, já tem essa regulamentação. Só que está assim, cada estado, de uma forma. Decide. Isso, exatamente. Então, eles querem regulamentar isso. Assim que tiver qualquer novidade, inclusive, eu te comunico, vou postar no meu Instagram sobre isso, você também vai ter acesso lá. Então, é muito importante. Eles podem fazer, sim, se candidatarem a vagas em empresas privadas, na vaga de pessoa com deficiência. Podem fazer concursos na vaga de pessoa com deficiência. Bem como podem requerer essa redução de carga horária, desde que fique demonstrado que isso é importante para a saúde dele. E isso já está pacífico para os servidores públicos federais. Judicialmente, alguns servidores públicos municipais e estaduais conseguem. Alguns estados já têm isso regulamentado. e têm um processo aguardando julgamento no Tribunal Superior para regulamentar, de uma forma geral, para os estados e para os municípios. Só que a iniciativa privada, essa redução de carga horária, não existe uma lei que regulamenta isso. Não, não. Exatamente. A iniciativa privada ainda não tem e a gente fica até assim. Ainda era para ter, né? Porque lá não tem estabilidade. Então, assim, mas acaba que se tiver uma redução de carga horária, como a gente milita muito na área, a gente sabe que o empregador, o que ele vai acabar fazendo? Ele vai, de alguma forma, demitir esse funcionário. Mesmo, claro, e vai dar todas as circunstâncias. Não vai ser porque a pessoa é sobre deficiência, mas vai arrumar uma desculpa, né? O que eu acho que deveria ocorrer para regulamentar isso no âmbito da iniciativa privada seria, por exemplo, isenção de algum imposto, algum incentivo, né? Para que fizesse essa redução de carga horária. Mas, enfim, vamos ver como que vai ficar essa questão. Se a gente conseguir essa regulamentação para âmbito estadual e municipal, já vai ser um grande avanço, digamos assim. Obrigado. 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 Obrigado.